DJ Pequeno Eu vou botando, eu vou socando, não quero saber de nada Hoje eu tô com o DJ Roca, é o mestre da revoada Tô com o Pequeno NPC, é o mestre da revoada Não vivo amor, só taco o pau nessa safada Não vivo amor, só taco o pau nessa safada Hoje eu tô com o DJ Roca, é o mestre da revoada Tô com o Pequeno NPC, é o mestre da revoada Não vivo amor, só taco o pau nessa safada Taco, 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 taco o pau nessa safada Taco, 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 taco o pau nessa safada Não vivo amor, só taco o pau nessa safada Não vivo amor, só taco o pau nessa safada Depois que acabar o baile, o afeta é de manhã Depois que acabar o baile, o afeta é de manhã Vai sentar na van, vai sentar na van Vai mamar na van, vai sentar na van O Roca virou seu fã Vai sentar na van, vai sentar na van Vai bailar Vai bailar